Entre os seis dias de folia, a Polícia Militar de Laguna registrou 140 ocorrências, mas foram poucas as consideradas graves. Por isso, o comandante da Polícia Militar em Laguna avaliou a operação da PM como um sucesso. Foram sete armas de fogo apreendidas pela guarnição. Além destas, outras duas ocorrências chamaram a atenção, ambas tentativa de homicídio. No sábado, a PM apreendeu 12 comprimidos de êxtase, além de LSD e maconha. Já na segunda-feira, uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil apreendeu um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .36. Diante do volume de ocorrências que foram atendidas pela Polícia Militar, pela quantidade de pessoas que participaram do Carnaval de Laguna, a Polícia Militar faz uma avaliação positiva da operação, até porque mais de 90% das ocorrências que foram registradas na nossa central de operações são relacionadas a crimes de menor potencial ofensivo. O Carnaval deste ano foi mais tranquilo do que no ano passado. Em 2014, na mesma época, foram registrados dois homicídios na cidade. Isso, logicamente, que é um resultado da aplicação do policiamento ostensível por parte da Polícia Militar, da organização que foi planejada para este evento. E também, eu acho, por parte da conscientização do cidadão, do fulião, do turista, do veranista que vem para a Laguna e sim para se distrair, participar do Carnaval e não gerar violência. A Operação Alegria começou na quinta-feira, dia 12, e seguiu até esta última terça-feira, 17. Reforços de Florianópolis auxiliaram na segurança do Carnaval lagunense, como a aviação, o Batalhão de Choque e o Esquadrão da Cavalaria. Foram cerca de 130 policiais trabalhando por dia de evento. Policiais que são lotados na nossa unidade aqui em Laguna e também contando com os policiais que vêm de outras unidades, como o Centro de Ensino de Florianópolis. Então, todo este aparato policial, com empenho de mais de 14 viaturas, circulando diariamente na cidade, colaborou muito para a tranquilidade e para esta avaliação positiva do Carnaval de Laguna.